Bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos conversar um pouquinho hoje, mais um pouquinho. Sabe o que eu quero falar com você hoje? Sobre vinganças. A vingança faz muito mal para o ser humano. Inclusive, a palavra de Deus diz que a vingança não nos pertence. Ela pertence ao Senhor, porque Deus é justo e Ele sabe julgar todas as coisas. Sabe, eu tenho visto muitas pessoas vingativas, e geralmente as pessoas vingativas são muito amadas. Elas vão sendo contaminadas com o seu próprio veneno. Uma das coisas que Deus me ensinou em toda a minha carreira cristã, não estou dizendo como pastor, como cristão, é não ter nunca o sentimento e nem ser movido pelo sentimento de vingança. Nós precisamos ter um novo coração, igual o coração do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em Provérbios 24, versículos 17 e 18, diz assim, olha, Quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele apenas tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie do inimigo a sua ira. Quando nós olhamos aqui em ira de Deus, não é raiva, é juízo. Esse provérbio é muito maravilhoso. Ele diz assim, olha, não se alegre com os tombos e com os tropeços do seu inimigo, porque isso desagrada a Deus e ele vai desviar o juízo do seu inimigo e vai colocar em você, porque você acaba sendo pior do que aquele que é seu inimigo. Deixe Deus tratar teu coração. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Procure lá na sua alma se você tem ainda algum plano de vingança contra alguém. E se você tiver, coloque isso e essa pessoa na presença de Deus. Peça para Deus abençoar esta pessoa de uma maneira ímpar. De que Deus seja bondoso com esta pessoa. Você vai ver que diferença isso vai fazer na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.